Vai aparecer aqui pra gente e torcermos pra essa classificação acontecer, mas vamos pra esse jogo porque a música já começou e quando ela vem você já sabe o que acontece, Pixie Bans na telinha pra vocês, último jogo, Ascension contra a KLG. E os bans ainda não aconteceram, agora sim, Olaf retirado, por enquanto um ban focado na selva, a jungle do Tierwolf que joga muito bem com esses campeões mais agressivos e a Kai'Sa tá aí retirada mais uma vez. Perfeito, então um banimento pra cada lado, vamos ver agora a próxima escolha da equipe da Ascension, eles que jogam do lado azul dessa vez e do outro lado a equipe da KLG jogando do lado vermelho. Skarner então aparece, tudo focado para o Tierwolf, a gente tinha comentado já no dia de hoje como ele conseguiu uma curva de evolução muito boa até durante esse emissário, né? Sim, o Tierwolf é um jogador que tá crescendo bastante, ele teve uma experiência aqui no Brasil, voltou lá pro LAS, cresceu, foi campeão mais de uma vez, então é um jogador que soube utilizar toda a experiência que ele tá adquirindo conforme o tempo e vai melhorando bastante conforme passa aí com cada campeonato internacional. Swain retirado e GP Skarner finalizado pela Ascension, já temos já os seis primeiros bons. Rakan ali foi a segunda manimento, então vai ser uma grande prioridade durante o campeonato, exila ali o Rakan dessa partida, vamos ver nesses 15 segundos qual será a prioridade da equipe da GPL, a Ascension então prioriza Camille. É, de novo, né, pegando essa Camille, tentando focar essa Camille, o Roque jogou muito bem com ela, então pode ser aí um fator para o time da Ascension sair com mais uma vitória, 40% de win rate a Camille nesse MSI, lembrando esse é o 18º jogo, né, então ainda tem muita coisa pra rolar, tem mais seis jogos amanhã, possíveis desempates e aí sim tem as duas MD5 para logo depois começar a fase de grupos. É, o caminho é longo, o MSI tá só no começo, a gente tá nessa fase de acesso agora, vamos ver o que a KLG vai trazer pra gente, a botlane já está definida, a Caitlyn e Morgana então, uma botlane de muita proteção, escudo negro, uma possibilidade de combo muito grande, acertar a ligação das trevas, vem uma trap logo na sequência, armadilha no chão, dano extra, é realmente muito perigosa. Sim, muito forte, nós estamos vendo também que quando sai o Hakan, a Morgana ganha também muita prioridade nessa rota inferior, né, se torna um dos principais piques a se fazer, o Brown também vem aparecendo mais agora, 41% de pick rate aí pra ele, 43% de win rate, então vem bem também o Brown, já picado, já escolhido pelo time da Ascension e faltam aí alguns segundinhos, e aí o G4 que vai fazer a sua escolha, quem sabe a Zaya, pro Lloyd, tem muitas escolhas, muitas escolhas de atirador aberto, mas não, tá mostrando a selva antes e é isso, Sejuani. Tá aí então, Sejuani garantida, falta pra eles então o seu atirador e um campeão pra rota do meio, mas antes disso voltaremos aos banimentos, mas tem que escolher também uma equipe da KLG, tão mostrando Yasuo por ali, será? Será que eles vêm pro show? Ah, gostaria, gostaria, mas por enquanto não, eles devem terminar mesmo com a escolha da selva pro Tier Roof, ou do Nate, vamos tá aí, Sion então é a escolha, vamos ver pra onde ele vai esse Sion, já vimos o Sion mid, já vimos o Sion jungle, já vimos o Sion top, suporte, mas nesse caso já tem Morgana, não, Morgana pode ir pro meio, é verdade né, tudo pode acontecer, voltamos agora sim aos banimentos, não vai acontecer, mas pode, é, poder pode, aí quem vai dizer são eles, Esri, então, o manimento da segunda fase por parte da equipe da KLG, o foco agora justamente é onde falta ali, atirador, seria um momento muito importante pra retirada da equipe da KLG, pra deixar o Fix mais à vontade pra conseguir executar essa troca e quem sabe até vencer com a possibilidade de rota inferior, o Trundle agora foi também retirado. É, quem sabe o Varus agora pode ser uma escolha do time da KLG, tirar esse campeão, tem muito controle de grupo, que com o Brown fica muito forte, se eles querem focar, e não, eles focaram o Dean, né, o Varus também não tem muita presença aqui no nosso MSI 2018, uma vez ou outra, é, o Dean tem mais, com mais efetividade, então retirar. Perfeito, então, escolha dupla de atiradores de banimento por parte da KLG, será que vem mais uma pra Selva agora, por parte da equipe da Ascension, vamos ver, não, eles acabam tirando o Vladmi, uma escolha mais flexível, pode ir pro topo, pode ir pro meio também, e voltamos agora ao aumento das escolhas, a KLG tem o seu momento agora nas mãos, eles estão cogitando trazer um Warwick, então, para o Tierwolf, dá um pouco mais de dinâmica nessa Selva, aceleração junto com esse Sion, como forte. É, e ele é muito poderoso, porque se a Morgana acertar, ela pode dar a Bind nele, ele pula, vai até um alvo, ninguém consegue parar, ele consegue ganhar um x1 ali da Sejuani, mas não, agora não, pelo menos, nós temos a Nivea para o Plugo, ali a Nivea, 100% de winrate, tudo bem, Kira ajudou bastante, o Plugo jogou uma também, jogou muito bem. Pois é, mas realmente as exibições dos jogadores de rota do meio aqui do MSA, em geral, vem sendo bastante satisfatórias, a gente tem visto os jogadores do meio brilhando bastante ao longo do campeonato, momento então da Ascension finalizar as suas escolhas, eles estão cogitando essa Oriana, vão acabar fechando nela, porque o tempo também já se esgota, então Oriana é escolher para a rota do meio da equipe da G4, para a equipe da Ascension, para o G4, é uma escolha que traz segurança e ofensividade, uma característica muito tradicional da Oriana, esse poder misto, para poder fechar com mais intensidade a sua equipe, e agora falta o atirador, olha só, Kalista! É, vai dando bastante risada ao Rich ali, escolhendo a atiradora para o Lloyd ali, Kalista é uma campeã que sumiu por muito tempo, perdeu muito espaço nesse meta de atiradores que nós temos hoje em dia, e tá aí, chega na mão do Lloyd, vamos ver com a Kalista Brown, como eles irão jogar para sair dessa Morgana Catering, e a Ivern na selva, dois novos campeões aí no nosso MSA 2018, para se unir, foram 50 campeões até agora, então 52! Tá aí então, com posições fechadas, completadas por parte de Ascension e também KLG, o jogo já já vai ser iniciado, como o Tchan falou, algumas escolhas que não apareceram até esse momento, mas ao mesmo tempo, as equipes não estão saindo muito do que apresentaram, então sim, eles vêm com seriedade para buscar essa batalha, para enfrentar essa última partida que eles têm na MSA 2018, para ver quem vai sair com a vitória e com esse orgulho para casa. A comp da Ascension é clara, é teamfight, tem Oriana, Sejuani, Camille, Kalista, vai lutar jogar o Brown, aí o ultimate da Oriana, aí chega Sejuani, é teamfight. Camille conduz a Oriana, a esfera... Jogadora, não tem como escapar do ultimate da Oriana, né, então é teamfight. Do outro lado, cerco com kiteback muito forte, né, Morgana, Caitlyn, Anívia, o Ivan colocando as moitos, você fica de longe, batendo na torre, pegando os objetivos, se alguém vem para cima, kiteback, deixa Anívia controlar o terreno, as armadilhas da Caitlyn fazem a mesma coisa, então um time quer entrar com tudo e o outro quer fugir e lutar o mais distante possível. Perfeito, então, está aí as composições já fechadas, a gente fez um breve comentário sobre elas, a partida já já será iniciada, é a sexta e última do dia, e a última também do grupo A, para finalizar então, ver quem vai garantir essa vitória, o classificado do grupo foi a Gemt, que já conseguiu a sua classificação na partida passada, com a grande exibição, vai ter que esperar agora para ver quem é que vai enfrentar nessa série melhor de 5, porque temos que ver também amanhã quem será o time que vai passar, torcemos pela Kabum, sabemos que a dificuldade é grande, mas mesmo assim, a luta continua, e a luta começa agora também aqui, porque vamos observar então a partida que já está para começar, o sexto jogo do dia, a equipe já está pronta, a Simption, juntamente com a equipe da KLA LG, começa o jogo! É isso mesmo, chefe, a Simption do lado azul, Cajia do lado vermelho, e como você estava falando, a Gambit já está classificada, certo? Então ela espera, amanhã teremos mais um time classificado, e amanhã mesmo, sorteio, para ver quem enfrenta Flash Wolves e quem enfrenta Evos, sorteio total, então não está nada definido ainda. Pois é, tinha, falou tudo, tem que observar então agora, vai ser aleatório, então depende da sorte, não existe um grupo travado, e olha o Rock já sendo perseguido, o grupo não está travado, mas a Camille está, e ela vai ser eliminada! Ele conseguiu, o Rock tentou de tudo, mas foi cancelado de tudo, tentou abrir a parede para conseguir ali um Flash, foi atordoado pela Nivea, foi cancelado pelo Nate, então ótimo trabalho, uma grande invasão da KLG, e um abate na mão da Caitlyn, que já voltou, pegou bota e sentinado de controle. Pois é, então a rota inferior vai começar muito forte, velocidade, a Caitlyn já tem uma distância maior, tem a lâmina de Dorian para causar esse dano constante para cima, ali dos seus adversários, olha, o Lloyd e o Rich vão passar um sufoco, ou pelo menos em tese, é para passar um certo sufoco inicial. É, agora é hora do Slow e do Fix utilizarem bastante, isso foi pego. Ligação das trevas, pressão da KLG, que já abriu esse placar, a pressão também é do Pugo, olha o desastre, já sendo armado! O Inter é só, calma, você não elimina a Lulita, continua, perseguição para cima do Slow, o Light fez o colocado também, a KLG continua a batalha, já tem eliminação agora nas mãos da Kalicia, mas é eliminada logo na sequência, vai ficando para trás também o Rich, desceu só agora o G4, será que consegue mais eliminação, Flash gasto, 1 minuto e 55, 4 eliminações, pode vir a quinta agora, o T-Roof já se encontra com a sua equipe, vai fazendo a perseguição, está muito longe de todo mundo, será que ele consegue parar, ganha um pouco mais de tempo? Não consegue, faz o recuo, mas mesmo assim, Tichinha, são 2 abates por minuto. É, essa não é a minha fila ranqueada não, chefe, isso aqui é a MSI 2018, time da KLG tentando de tudo travar, o time da Ascension tentou uma invasão cedo no jogo, mas foi muito, muito punido pelo fixo e pelo Slow, garantindo os abates, uma ótima chegada do Pugo também, pegando mais 2 abates da KLG e só 1 para o time da Ascension, 3x1, mais de mil de ouro em apenas 2 minutos. Pois é, amigos, que início de partida, Ascension fazendo entrada, se não pega dentro da sua própria selva, a equipe da KLG também não poupa esforço e vamos acompanhar o replay da jogada. Tem muito mais controle de grupo para o lado do time da KLG nesse começo, né? A Morgana, a Nivea, o dano da Caitlyn, chega muito bem ali o Pugo, dá um incendiar, depois o Slow dá um incendiar, né? E deixa ali ticando, aí eles vão para cima do próprio Slow, Slow vai conseguir eliminar, puxando as penas ali, né? O Lloyd, mas depois é eliminado pelo Pugo, e aí corre porque a Orianna estava a level 1 e não é tão efetiva quanto a Nivea por ter o atordoar em área ali. É, perfeito, puxando as lances, né? Puxar pena é a Zaya. Eu falei lance. Você falou pena. Falei pena? Até porque ele não tinha pena dos outros ali, aí ele puxou todas as penas. Saiu, velho. Aí tem a pressão da equipe da KLG agora nessa rota inferior, buscando já o dano em cima da torre, como a gente falou, e isso vai ser muito forte. Ela garante entrar nessa lâmina de Dora e já aumenta essa pressão. Tudo bem, também tem a questão de que o Lloyd conseguiu o abate, voltou para a base e garantiu também uma adaga para ter mais velocidade de ataque, que é o grande ponto principal de força de uma Kalista. Mas olha o dano que o Reed já recebe. Ele recebeu a ligação das trevas e a sequência foi enorme. Eu acho que principalmente o farm. 19 a 11 já, né? Porque a Kalista não consegue farmar direito ali. Ela até é muito boa para farmar debaixo da torre, né? Porque ela joga a lança e aí ela puxa, né? E aí consegue matar o Minion e depois conseguir ficar spamando esse tipo de jogada sem perder mana. E com isso acaba se tornando uma mecânica muito forte. Mas para ela chegar e conseguir fazer isso é bem complicado. Aí a pressão continua. A equipe da KLG usando de toda a distância, de toda a agressividade que dispõe dessa rota inferior. E chegou. E olha só o Chorup já se juntando, conseguindo um pouco mais de tempo. Pode vir ligação das trevas, acerta o atirador. Seria melhor o suporte, mas ele precisou. O abate é garantido. É, o Reed tem todo um olé, né? Fingindo que ia voltar para a torre pulando na Kalista. Mas o slow demorou, né? Pensou bem, pensou rápido ali. E garantiu uma ótima ligação das trevas. E o abate na mão do fixo. Toda a pressão. Chefe, a torre vai cair com menos de 5 minutos. É, amigos. O jogo final está vindo com velocidade máxima. A KLG atropelando a Ascension logo no início da partida. Com 5 minutos menos do que isso, na verdade. Diga tchau, torre. Só quero que a KLG faça o jogo mais rápido da história do MSI. Para tirar o nome da Kabum. Tirar o nome da Kabum disso. Para com isso. Kabum e Supermessive lá. Vai, KLG. Tenta fazer o jogo mais rápido da história do MSI. Porque aí, pelo menos, a gente tira um pouco do nome da Kabum dali. Vamos pedir para os nossos irmãos, então, fazendo esse trabalho aí para a gente. Vamos ver se a KLG consegue acelerar essa partida o máximo possível. Já começou muito bem. Já tem torre no chão. Já são 4 abates. 2 nas mãos da Caitlyn. Conseguindo, então, crescer bastante. Está com o GPC já na partida. Então, realmente, já consegue um impacto gigantesco para ficar a KLG no jogo. E olha o fixo. Buscando o entreço. Tem a presença do slow também. Já foi visto. Estoura agora ali o clara e vidente. Para conseguir garantir um pouco mais de visão. E ver se ele consegue sair. Mas olha a velocidade do Tio Wolf. Quase que ele consegue fazer agora essa perseguição com mais eficiência. Parecia que não ia pegar no entreço que está um intruso aí, né? Invadindo demais essa selva, chefe. Mas ele gastou um flash. Mas está só a Morgana. Mesmo se ele acerta a ligação das trevas, não tem muita coisa para fazer. Não sei se o Shake também aqui tem, mas está muito atrás. Até a certa sequência, eu falei. O slow empolgou, emocionou e foi embora. Tem muito à frente. Ele, em vez de dar a ligação e voltar, né? E ir para a parte de trás. Ele tentou ir mais para cima. E com isso pagou caro. Agora é a hora do plugo. O Esquivada, mas é assim. A passiva foi encharada em cima dele. O flash foi gaço. Ele pode ser atordoado e também eliminado. Passa agora o tempo da passiva. Mesmo assim, já tem o Ultimate Oriana. Estoura agora a sua passiva. Vai acabar sendo eliminado. A Ascension está voltando. É o vacilo da KLG nessa invasão. Eles tentam pegar, dar um pick-off, surpreender com a Morgana. Aí eles tomam, a Morgana morre. Aí o plugo é pego, perde flash, perde passiva. O Fix, que é o grande cara, por enquanto, desse time da KLG, foi com a travada na roda inferior. Então, dois abates na frente para a Ascension, que dá uma pequena recuperada no jogo. A vantagem ainda continua muito bem para a KLG. Mas a Oriana pega abate, a Sejuani pega abate. E recurso é sempre importante para o time da Ascension. Pois é, a Ascension estava empolgada e emocionada em vista da partida, cometendo vários vacilos. E a vez da KLG achar que estava imortal. Foi lá ir para cima, primeiro o slow. Depois o plugo acabou sendo pego. Perdeu a sua passiva e foi eliminado na sequência. Perdeu o flash. Então, realmente, é uma situação um pouquinho mais complicada. A KLG agora consegue o seu primeiro dragão na partida. É um dragão do oceano. Está tentando já acumular o máximo de recursos possíveis para garantir ali uma vitória. O Lugo vai empurrando a onda de minions aqui na rota do meio. Quem sabe uma inversão feita pelo time da KLG para utilizar todo esse poder da Caitlyn. É isso. Já estão indo lá para cima. Já visualizou a bota. Já tinha uma GPC, como você bem falou, há um bom tempo. Então, agora, faz a rotação. Faz a inversão. Quem sabe até dá um pick-off no Rocky. Consegue eliminar a Camille e a Itzoratoi. Vamos ver se eles conseguem, então. Agora já foi visto na rota fixa. O slow ainda não tem visão do Rocky, que está tentando voltar para a base. Ligação das trevas. Passa em branco. O Rocky pode tentar ir para cima do seu adversário. Escudo negro na hora correta. Acabarão recebendo a lentidão. Vai se unir a se acompanhar na rota superior. Atrasou bastante a vida do Rocky, que vai ter que agora retornar à sua base para depois tentar fazer esse confronto. Mas o Lloyd não saiu da rota inferior. Ele continua tentando crescer. Tirar esse prejuízo que o Fix tem em cima dele. É, mas o Fix e o Slow, por terem feito a inversão primeiro, vão chegar. Vão ter o elemento surpresa. Já está por ali também o Tierwolf com o seu Ivern. Vai colocar as moitas. As moitas ajudam muito a Caitlyn, porque ajuda a ativar a passiva da Caitlyn ainda mais rápido. Ele já lutou. E essa toy, meu amigo, vai ao chão, Chefe. Pois é, chega o Ridge por ali, mas somente ele. Não tem nada que ele possa fazer. Vai acelerando o jogo. A KLG vai depenando. Então ali todos os pontos do mapa. Mais uma torre que cai. É segunda deles na partida. E como eles destruíram a primeira torre muito rápido, eles têm que fazer isso. Porque senão a Caitlyn vai ficar muito travada no jogo. Ela tem que ser efetiva. Senão a Kalista volta. Eles têm que continuar conseguindo os objetivos. O Fix quer mais, hein? Ligação. Pois é, acaba passando em branco. Mas olha o Tierwolf dando toda essa volta. A gente tem que encaixar pra cima de um dos dois jogadores. Consegue acertar. Mas ele não vai fazer a sequência, porque já estava na distância da torre. Seria muito arriscado. Poderia gerar uma eliminação. É, o mais fácil seria a ligação com o aprisionário do Ivern. E aí a armadilha da Caitlyn e todo o combo. A Nívia chegando, né? Seria muito forte. Continua com 2.500 ali de ouro à frente a KLG. Duas torres a zero. Um grande espaço no mapa. Que dessa vez pode ser construído para a Rota do Meio. E também pro Arauto, que vai nascer daqui a pouco. Vamos ver então o postulamento da equipe da KLG. Sobra somente uma torre Tier 1. É a Rota do Meio. A KLG então vai tentar agora explorar. Aquele ponto que parece. Porque avançar pra Torre T2, apesar da vantagem que eles têm em cima da equipe da Ascension. Eu acho que ainda é um pouco arriscado. Ainda não é tão grande pra você se expõe pra fungir. Apesar de um território adversário, ele acaba sendo pego no contrapé. A Caitlyn já deu o recal, pega a picareta. Já vai em direção ali ao Segume do Infinito. O Plugo pega o bônus azul. Um ponto fortíssimo do Ivern é poder fazer o bônus azul pra ele. E deixar também pra uma Nívia. Já que ele precisa do bônus azul, ele consegue pegar. Então, um trabalho muito bem feito aí pelo Ivern Tier Wolf. E o Plugo tá bem seguro na rota, apesar de estar um level atrás. Conseguiu encaixar uma boa parede. Mas o G4 também faz uma boa, um bom zone ultimate pra cima do Plugo. A situação é complicada. Vem chegando agora o Slow. Roubou a ligação das trevas na hora ou purificar pra sair do controle de grupo. O G4 conseguiu o dano instantâneo. Tirou muita vida do Plugo. Mas ele foi perdendo bastante vida. Depois tomou a ligação das trevas. E foi obrigado a gastar o seu purificar. Uma boa escolha de feitiço. Também sabendo que jogaria contra uma Nívia, uma Morgana, um Ivern. Esse purificar vai ser bem importante pra ele. Pelo jeito, não aconteceu outra inversão, não, Chef. O Tier Wolf vai farmando. O Arauto tá sendo iniciado ali. Foi o Arauto ou foi o Aronguejo entre os dois jogadores? Parece que estão no Arauto, sim. Eles fizeram o Aronguejo e logo na sequência puxaram o Arauto. Estão agora tentando fazer toda essa movimentação. E agora eles devem conseguir. Mas vem subindo por ali também o Plugo pra dar o auxílio. É, realmente, tá bem longe. A equipe da Sentium não vai ter nenhum tipo de contra-ataque ou tentativa de contestação. Tá nas mãos da KLG. A KLG vai usando o snowball da composição. Vai usando o snowball do cerco que nós comentamos, do draft, que tem esse tipo de composição. E ainda mais pela vantagem que a Katelyn pegou cedo pra acelerar esse cerco. Pega o Arauto agora e esse Arauto já já vai ser utilizado pra destruir a Torre Tier 1 da rota do meio. E aí a Sentium ou luta ou tenta alguma coisa ou desiste. Vermelho pro Tier Wolf, vermelho pro Fix. Então, bônus vermelho distribuído. Nas mãos da Katelyn que tá gigantesca. Tem que aproveitar o ritmo de crescimento. Agora a equipe da KLG. Vamos ver se eles conseguem de cara já utilizar esse Arauto. ou na rota do meio pra tentar destruir logo essa Torre? Ou será que eles vão em busca de uma T2 e serem um pouquinho mais ganunciados? Acho que é rota do meio. É rota do meio. Eu não sei também, né? O jogo não tá valendo muita coisa. Então... E do jeito que tá, né? Com tanta eliminação, com tanta ação, tudo pode acontecer. Tudo... Não dá pra imaginar nada. Fica tentando adivinhar, usar o padrão aqui. Mas padrão não existe nesse tipo de jogo, né? O Nate vai segurando, vai farmando ali contra o Rock. Vai chegando o entreço. Eles podem tentar gankar ali em cima do Nate. Vai sim pra cima dele. Ultimato. O Rexex já foi utilizado. O Nate agora tá no 2 contra 1. Será que ele consegue se reconvir no belo Flash? Vai pra proteção da Torre. E o Ultimate vai embora. O Nate, no momento que saiu, que viu que o Ultimate da Camille acabou, Flash e Ult. Então ele não tomou o Ultimate do entreço. Ele não foi congelado. Arauto na rota do meio. Vai chegar com onda de Minions Gigante. O Plugo tem a parede ainda. A Caitlyn também chegou. E já era chefe. Tá aí então. Torre no chão. Garantida mais uma pra equipe da KLG. Nossa, expulsaram a Oriana. E dá pra chegar na P2, hein? A Oriana é obrigada a fazer todo o recuo. Foi completamente isolada. Eles não vão acompanhar o Arauto. Eles vão deixar ele empurrando sozinho. Somente a Nivea tá por lá. Tentam fazer esse encontro na selva agora. O Fix vai dar de cara com o Lloyd. 1x1 vai acontecendo. Shruth na jogada. O Flash é gasto. Não tem como o Lloyd lutar contra o Fix. Ele só entra na partida. É, ele até poderia tentar 1x1. Mas o que tava num posicionamento muito ruim. Slow. Tentativa de entrada agora. O Slow eliminado. O Peor que caiu. Já vai estourando. A situação é complicada. A Cension vai tentar agora garantir uma série de abates. Olha o Fix. O dano que ele recebe. O G4 tá muito forte na partida. Neutralizado. Eliminado. O Rock vai perseguir. Só em cima do Pugo. Consegue estourar pra cima mais uma vez. A Cension tá viva. O time da KLG não conseguiu defender os seus carregadores. Mas todo mundo chegou de maneira muito atrapalhada. Slow não acertou o que precisava. E vai caindo um após o outro. O terceiro eliminado agora da equipe da KLG. A Cension recebe muita pressão no início. Vai tentar esse abate pra cima do Rich. Acaba não conseguindo no finalzinho da sua passiva. Da pós-eliminação por ali. E a Cension vem pra sua primeira torre do jogo. Não tem nada a ganho. A KLG tentou uma investida rápida em cima do Lloyd. O Lloyd saiu bem. Olha o teammate. O Rich pegou. Olha a tentativa de entrada agora. O Tio Philgrim de Falcons ganhou o ordoamento. E meu amigo, diga tchau! Tomou muito controle de grupo. E todas as lanças da Kalista ali pegaram. O Brown. Vai tentar ali com o Sol atormentado. Acaba não conseguindo. A Cension consegue a sua primeira torre do jogo. Passa à frente da KLG. Vira total, né? Uma grande luta do G4. Tá aí. Tudo começou nessa tentativa de pick-off em cima do Brown. Mas eles não tinham como fazer. Aí o G4 vai causar muito dano no Slow. Não chega tão bem assim o Plugo. O G4 vai sair. Quando o Plugo vai dar toda a volta aqui embaixo. O G4 já tá chegando lá pra luta. Lá pra parte de cima. Ótima entrada do Rock. Muito melhor que o Nate. O Nate demorou demais. O G4 dá um flash pela parede. Coloca ali o teammate da Oriana. Vai tentando dar um zone. Consegue chegar com muito dano pra cima do Fix. Elimina o atirador do time da KLG. E aqui embaixo vai acabar morrendo também, né? A nível do Plugo. E o Lloyd ainda tá vivo, batendo. Então a KLG foi bem confusa em proteger e organizar pros seus atiradores. Acabarem com a luta do time da Ascension, que chegou melhor. Pois é, tá. Em alguns momentos a gente tá bem confuso. E olha a tentativa agora de entrada. O Dragão é conquistado pela equipe da KLG mais uma vez. Porém, olha a batalha. A Ascension vem comprar agora essa batalha. A gente consegue fazer esse contra-ataque. Vem chegando o Sion com muita força. Belotepechoriana pra cima do Tierwolf. LG é eliminado. Ficou completamente isolado o Nate. Vai tentar fazer a retirada agora. Aquele jeito tenta fazer a cobertura. Mas é praticamente impossível. Killing Spree vai embora. O slow também. E o jogo desando agora para o time da Ascension. Eles chegam num momento onde a Ariana tá sendo muito efetiva. O Ivory não consegue entrar. Não consegue parar. O kiteback não funciona porque chega uma Camila atrás. Trava o jogador. E o dano da Kalista, chefe. Já começa a incomodar. A vantagem que tinha o Fix. Não tem mais. Agora é a Kalista que tem a vantagem. Mais farm. Dois abates na frente. Terminando os itens. Vai recuperando as torres do time da Ascension. Depois daquelas três torres perdidas. E a Ascension tá à frente no jogo. Que lambança, Tichinha. Começa bem a KLG. Acelera a partida. Busca força. Acumula recursos. E aí se empolga. Acha que é imortal. Tenta fazer jogadas completamente perdidas em território adversário. Se expõe demais. E acaba pagando um preço caro. A Ascension volta pro jogo. Também derruba três torres. A tentativa de entrada agora. Já tem o ultimate por parte do Tio Wolf. Faz a perseguição. O Rocky já vai se distanciando. Não tem mais como chegar. A Ascension dá um grande salto na partida. É isso mesmo. Eles conseguem duas torres rápidas. Vinte e oito mil e oitocentos. Três mil de ouro para a Ascension. Vai dar dois e quinhentos pra KLG. Agora três mil de ouro pra Ascension. Então é um replay, né? O dragão vai ser feito. O Bugo erra o atordoário da Nívia. O Bind da Morgana acaba pegando no Reach. Aí quando chega o ultimate do Nate. Não é muito bom. Um ótimo ultimate do G4 pra eliminar o Tio Wolf. E aí eles partem pro Pio em cima do Nate. Jogam pra luta e o Nate é eliminado. E de lá atrás pega o Rocky. Chefe, quando a gente analisou o draft eu falei. Essa composição da Ascension é pra teamfight. A da KLG não é pra teamfight. É pra Cerco, Objetivo e Kiteback. As duas vezes que eles perderam feio. Eles resolveram fazer uma grande luta. Pois é. Eles saíram da proposta da composição. E acabou dando nisso. A Ascension não vacilou. Conseguiu capitalizar em cima disso. Passa a frente. E agora tem tudo pra continuar crescendo. Deixaram o Lloyd muito forte. Ele já tem nas suas mãos ali a Guinsoo. Juntamente com o Furacão de Runan. Era tudo que ele precisava pra escalar. Pra causar um dano o máximo que ele puder. Realmente agora a KLG vai suar. Guinsoo vai ajudar ele bastante. A Runan também. Nossa. Tá gigante já com a Kalista. Dando a velocidade. E principalmente o G4. Vai ser muito efetivo com bons ultimate. Já tava sendo né. É. Já tava sendo. Agora então. Ficando ainda mais forte com a Soriana. Pra cima do dragão é um da montanha. Tem dois do oceano pra KLG. Mas agora um de objetivo pro time da Ascension. Que já tem uma luta boa. Então vai ajudar também em outra condição de vitória. Caso eles venham a pegar. Já que eles estão na frente. A Ascension agora tem um pouco mais de complicação. Pra conseguir avançar em direção a T2. A gente sabe que é uma complicação natural. Mesmo com essa vantagem sendo construída. Não dá pra fazer esse all-in com força total. Porque eles podem acabar se expondo. Então precisam setar a visão dentro da selva. Fazer esse trabalho direitinho. E o que eles começam a fazer agora? Avançam. Colocam visão. Tiram a informação também da equipe da KLG. Que é importantíssimo. Eles tem que ter um passo a frente. Não é só ter a vantagem. Mas construir a situação. Pra base né. Da Recal alguns jogadores. Da Recal também alguns jogadores da própria KLG. Que precisam pegar os seus itens. G4 farmando. Segurando. Esperando o tempo necessário ali da Soriana. Pra voltar também. Pegar um segundo grande item. Entrar num pico de poder ainda melhor. Pra sua campeã. O Rocky vai empurrando. Vai sendo muito mais efetivo que o Sion. São quase 40 minions na frente farmados. E nas lutas. Apareceu bem melhor do que o Nate. Então o momento direto é muito bom pra Ascension. Com toda certeza. Eles vão tentando manipular esse jogo. Agora é tentar achar esse momento. Criar o timing. Pra ir pra cima da equipe da KLG. Que tá bem espalhada pelo mapa. Ascension também tá fazendo a mesma coisa. Eles não tão mais se juntando em bloco. Pra tentar alguma coisa. Usa o ultimate agora pra cima do Tier Wolf. Mas ele tava com o escudo negro. Então foi completamente inútil. É. O slow não tava tão slow assim né. Foi rápido ali em colocar o escudo no Tier Wolf. E proteger. Sabe agora que o interesse tá sem o ultimate. Mas consegue tentar punir de algum jeito isso. Meio complicado porque a Ascension tá bem recuada. Ascension tá bem fechada nesse momento do jogo. É. Empurrou bastante o topo. Trabalha bem agora o solto no meio também. Lá embaixo o Rocky com sua caminha. Ele vai fazendo o mesmo trabalho. Então Ascension tá buscando. Deixar o jogo completamente pressionado contra a equipe da KLG. Criar a zona de ameaça. Fez poderem ficar por ali preocupados pelo mapa. E com isso a Ascension em algum lugar vai achar uma brecha. E tentar fazer essa entrada em profundidade. Lá na rota inferior o Rocky fazendo o seu split push. Um nível na frente do Nate. Até chegou ali o Tier Wolf. Tentou fazer alguma coisa. Roubar. Pegar um campo na selva. Mas o Rocky não deixou. Já expulsou ele por ali. 30 segundos pra nascer o Barão. Então pode ser um momento já de grande objetivo. Tem uma calista o time da Ascension. Então fazer o Barão. E já com uma calista forte acaba sendo bem rápido. E o Ginson vai estacar rápido as suas lanças aí no Barão. Mas o jogo dá uma acalmada, chefe. Acho que eles começaram a respirar. Depois que a KLG acelerou e deu tudo errado. E a Ascension conseguiu recuperar o jogo. Eles travaram o jogo. Pois é. A Ascension olhou. Viu que deu errado. E falou. Não vou repetir isso não. Vou na tranquilidade aqui. Vou no passo a passo. Exatamente o que eles vêm fazendo. A Ascension então tá tentando criar essa oportunidade de jogo. Não devem cometer ali essas afalmações que a KLG cometeu no início da partida. Então por isso mesmo é que eles vão com muita tranquilidade. Esperando os objetivos nascerem. Já que eles levaram toda a linha Tier 1. Eles esperam. Não tem problema. Espera o Dragão da Montanha nascer. Espera o Barão nascer. Eles terem algo pra executar. Não vale a pena se aventurar tão em profundidade do território inimigo. E arriscar colocar tudo que eles conquistaram a perder. Sim. E a KLG pelo jeito entendeu que eles não tem que ficar forçando luta. Eles tem que esperar os objetivos nascerem. Tem que esperar o Dragão. Esperar o Barão. Esperar o momento pras torres. Pra utilizar sua composição. O Dragão nasceu. Mas eles não conseguem chegar. Porque a Kalista já está por ali. Então. A Ascension passando toda a sua entrada. A quantidade enorme de lanços acumulados em cima desse dragão. Como você falou. Só a Kalista é o suficiente. Ela já faz a retirada. E agora. Com o Dragão da Montanha estacado por ali. Ascension pode tentar começar o ver já essas torres de T2. Eles já estão por ali. Rota inferior. O Rock pego. Sozinho na rota. Mas por enquanto. Não tem avanço da equipe da KLG. Vem chegando o Lloyd. Eles vão fazendo toda essa progressão. Mas acaba a onda de Minions. Então não tem muita cobertura. E olha aí na tela. Ascension nesse jogo. Aos 10 minutos estava com menos 2.100. E agora aos 20 com mais 4.300. É. Realmente. Que reviravolta né. Que reviravolta. E um jogo totalmente imprevisível né. As duas equipes jogando ali com muita agressividade. Desde o início. A gente com 2 minutos de partida. Já tínhamos 4 abates contabilizados. Era muita coisa. Então realmente a KLG deu aquela empolgada. Jogou fora uma vantagem que eles conquistaram. O G4 agora abandona a onda de Minions. Para buscar o bônus azul. É. A Kalista pediu né. A Kalista do Lloyd está chegando. Que possivelmente ele deve ter pedido. É. Esses Minions. Ele deixou tudo ali para ele farmar. Ele já foi pegar o bônus azul. Ele tirou só o canhão. Que dá mais ouro. Falou se vira com o resto ali. Se vira com os pequenininhos. Que o canhão é meu. E foi lá pegar o bônus azul também. Que era bem importante para ele. Se ele deixa uma possível invasão. O Ivern roba muito rápido né. Com toda a certeza né. Não dá para dar essa vacilada. A equipe da Ascension agora faz um encontro de novo ultimate por escudo negro. Então está complicado viu. É o interesse não está muito bem não. Tudo bem que ele está 3-1-3. Mas nos ultimates ele não está muito bem não. Conseguindo ficar com eles em dia. E claro que o Slow está com o seu escudo em dia. Segurando bastante ali. Todo o controle de grupo que pode entrar. O Slow que já fez o Cadinho. Ele começou com o primeiro item Cadinho. Já que tem o Tier Roof que é um segundo suporte. Já fez redenção também. Então fica fácil. Cada um faz um pouco ali de um. E aí você tem tudo no time. Mas o Interesse está vacilando demais. Ele sabe que a Morgana tem o escudo negro. E o Alvo ainda foi a própria Morgana. Barão iniciado pela equipe da Ascension. A equipe da KLG vem para o lateral. E o barão deixado de lado. Olha o G4. Isolado. Obrigado a gastar o flash agora para o lateral. Foi para trás da sua barreira. Mesmo assim a perseguição ainda pode continuar. Ascension tenta alguma coisa por ali. A KLG tenta o contra-ataque. Ascension perdeu bastante vida. Ele ainda não pode comprar essa batalha durante muito tempo. É, o Tier Roof está sem ultimate. O teleporte do Nate já foi utilizado. Ele precisou aparecer aqui para ajudar. Uma possível 5 contra 5. O time da Ascension acaba recuando. Não encontraram o melhor lugar para lutar. E a KLG foi no kite bet. Eles foram só recuando. Dando a ter do ar. Tentando esperar o momento certo para garantir o dano em alguém. E não bater de frente contra essa composição do time da GPL. E o barão foi iniciado. Ah não, não foi não. Foi a armadilha. Só a armadilha. Só tirando então a visão. Tirando a sentinela da equipe da Ascension. A KLG preparando o terreno. O Rocky volta a assumir a sua postura ofensiva. Lá na parte de baixo do mapa. Está chegando a onda de Minions. Não tem ninguém por lá. Demorou um pouquinho para fazer o retorno da equipe da KLG. E ele já começa o estrago. É, e é uma caminha. O estrago você vê que é forte, é rápido e outra. O Sion do Nate não tem teleporte. E o Rocky tem. Então a toy vai cair. O Rocky consegue colocar mais vantagem para a sua equipe. E se precisar se unir a um time. O Nate vai demorar demais para chegar. Enquanto o Rocky vem bem rápido. Uma grande conquista agora. A equipe da Ascension faz uma grande leitura. Identifica que a KLG estava em massa bem longe daquela parte inferior do mapa. E por isso faz uma grande movimentação. O Rocky conquista então esse espaço. Já coloca ainda mais pressão agora perto da base. Então o deslocamento se torna maior. E olha o Pugo sendo capturado. O ultimate acaba saindo com o flash. Acaba errando o morrião do inverno. Mas ele pode enrolar o torpamento logo na sequência. O ultimo do Hextech vai sendo aprisionado. O Pugo ainda de pele sobrevive. Recebe os escudos. Sai com vida. O Nate acabou batendo ali na torre destruída. E o time da KLG consegue proteger o seu jogador da rota do meio. E o Shepp mais uma vez. O interesse demorou com o teammate quando ele lutou. Tinha o que? Escudo negro da Morgana. De novo a mesa de jogada. E olha a Ascension mais uma vez agora. Buscando este varão. E de novo a KLG chegando para o cerco. Fazendo a Ascension fazer esse recuo. Não tem como eles fazerem essa continuidade. Voltou para a base também o Rocky. Vai precisando agora fazer essa movimentação. Parece que ele vai lá para a parte de baixo do mapa. Ele precisa ir. Precisa continuar empurrado. Ele está bem no jogo. Deu para ver que se ele chega em uma torre ele destrói essa torre muito fácil. E ele ainda tem o teleporte. Então para o Rocky estar bem seguro. Ficar nessa rota inferior. E a KLG conseguiu travar o objetivo. Ascension faz o varão agora para terminar o jogo praticamente. Eles vão ter muita vantagem e abusar dessa vantagem. Nate 13. Rocky 14. E vamos ver se ele vai para cima. Ele não tem visão do plug. Isso pode ser perigoso. Depois de tentar comprar uma batalha. Se o Nate conseguir ganhar pouco mais de tempo pode virar um 2 contra 1. Então o Rocky vai esperando essa possibilidade. Vai se distanciando o plug. Isso é bom para a equipe da Ascension. Mas ele nem quis comprar a batalha. Muito o Minion, né? É empurrar um de Minions. Pois é. Não dá para perder tudo isso. Não dá. E outra. Tomar o dano de tudo isso. É pior ainda. Enquanto ele está batendo ali no Nate. Fora que tinha o plug próximo. E ele não sabia. Então poderia ser bem ruim para ele. Vai terminando a espada do Redestruído. A Kalista do Lloyd vai crescendo. O terceiro grande item do Fix também vai ser construído. Dois atiradores crescendo bastante no jogo. A Oriana do G4 continua muito efetiva. Ele foi de Rabadon, né? Segundo item. E agora vai fazendo, acredito eu, um cajado do vazio. Um pouco de penetração mágica. Momento bom da Ascension no jogo. Eles têm o Dragão da Montanha. Quem sabe já podem iniciar o Barão. Estão bem próximos de lá. Estão buscando essa oportunidade. Se a equipe da KLG der uma vacilada, der um passe em falso, um recuo a mais, Ascension vai correr para o Cofi do Barão para a gente ter essa execução. É o que eles mais querem. Já tentaram por mais de uma vez por ali. E por isso sempre a proximidade está aí. Exatamente como eu falei. Tiveram oportunidade. Piscou. Foi para cima. Caindo bem rápido a vida do Barão. E tem as lanças da Kalista por ali. Vão tentar contestar. O Nate ainda não tem o Telepótipo. Vai cair, chefe. Tentativa de entrada. E agora o Barão é garantido pela Ascension. É evaporado. O Tio Wolf. A batalha pode continuar. A pressão é grande. Finalmente acerta o Team Nate por ali. Mas mesmo assim teve a sequência do Purificar. Não foi tão efetivo. E olha a Camille buscando a base. Já leva a T3. Entrando para a perseguição. E vai liberar o Inibidor. E o que eu falei. O Barão é para desandar o jogo para o time da Ascension. Eles ainda conseguem o Pickoff em cima do Tio Wolf. Que tentou nem a Pickoff. Ele tentou se jogar para roubar ali. E acabou sendo eliminado. Cai a T3. Inibidor exposto. Mais um Dragão para ser feito. É difícil você contestar e tentar roubar bônus contra uma Kalista. Muito difícil. É muito complicado. Ainda mais um Ivone ali. Tem que chegar no golpear. Ele não tem uma habilidade para dar o burst junto com o golpear. Como tem uma Elise. Um Lissin. Alguma coisa assim. Então é bem complicado para ele. E com isso acaba pagando caro com a sua vida. Perde o Barão. E perde a base. E vai perdendo muito feio o jogo. Quase 10 mil de ouro à frente. Ascension que se recuperou. E agora vai liderando. Quem sabe já para terminar a partida com esse bônus. Com toda a certeza. Tem essa possibilidade. Isso aí tem o replay da jogada. Eles tinham toda a confiança no mundo. Das bilhões de lanças destacadas. Tentou fazer o roubo. Era o que dá. Vulture Wolf. Mas ele prontamente é eliminado. Quando ele aparece no Covil. A sequência aqui é boa. Finalmente o entrê. Isso acerta. Ultimate. E olha só. Indo para cima agora. Consegue segurar no 2 contra 1. O Fix é empurralado. Eliminado. A pressão continua. A Ascension não para. Sem visão por ali. Mas imaginando. O Rock teria. Alguém já chega. Consegue o ator do ar. Eles eliminam o Fix. Vão em direção à base. Tem o bônus do Barão. E quem sabe um engage. Um full engage aqui. Um all-in para cima do time da KLG. O mais difícil acontece. Porque a ligação da Ascension não pega ninguém. Estava todo mundo aglomerado. Ela passou na meiuca por ali. Pressão total agora na equipe da Ascension. Eles continuam nessa pressão. Buscando a torre de 3. Mas eles deixam lá de lado. Eles querem a eliminação. Vão tentar esse abate para cima do Nate. E é exatamente o que acontece. Está tudo liberado. A Ascension pode vir para a vitória. É o momento do jogo que você não... Entreço. Golaço no meio dos dois jogadores ali. Mas vai dar recalho a Camille. Deve voltar com o teleporte, chefe. Deve utilizar esse teleporte para finalizar o jogo. O time da Ascension. E assim, qualquer 5 segundos que você dá para a Kalista bater nesse momento do jogo... É GG. Ultimate. Ela teleportou no mid. Longe de todo mundo. Entrada agora na equipe da Ascension. Mesmo assim, a eliminação já acontece. Era tudo o que eles precisavam. A pressão. A perseguição. A Ascension vai obliterando a KLG. Que não tem a menor chance. E a Ascension ainda vai pela rota do meio. Vão aos poucos para finalizar essa partida. Tem Super Minion chegando no topo. Mas ainda tem muito tempo de Barão Rock. Ultimato Hextech. Mais uma eliminação. 17 a 4. A Ascension vai passando por cima da equipe da KLG. Em um jogo veloz. Com intensidade. Não tem nada que a KLG possa fazer. Eles começaram bem. Pegando abates. Acumulando tudo. Mas no fim das contas. Não deu para nada. A Ascension vai garantir a sua vitória. Em 29 minutos. Com uma virada bem no comecinho. A Ascension consegue sua vitória. Segunda vitória. Para finalizar esse MSI 2018. Se despedindo. Pelo menos vencendo. Ficou com a contagem agora igual a da KLG. Eles ficaram igualados no fim das contas. Em primeiro a Gampt. Em segundo a equipe da Rainbow Seven. Então fazendo essa contabilidade. É assim que é finalizado o grupo A. Tchim. É, chefe. Eu acho que está meio justo. Vai com a campanha dos dois times. Ok, A Ascension fez um segundo dia muito bom. Se eles terminam o primeiro dia assim. Ganhando a Gampt. Ganhando a KLG. Sabe? 2-1. Vinha muito mais forte. A história era outra. Demais. Então eles acordaram. A entrevista que o Melão fez até no começo. Ali com o G4. No começo da transmissão. Que ele acabou falando. Não, a gente estava nervoso no primeiro dia. Estava todo mundo muito nervoso. E isso acabou custando. Deu para ver claramente que custou mesmo. Porque eles voltaram melhor. Com toda certeza. Você ter esse tipo de aprendizado. Você poder esfriar a cabeça. Ver o que você errou e consertar. É muito válido. Mas nesse momento foi um pouco tarde. A campanha não funcionou. Mas está aí então no final das contas. Uma belíssima vitória. E vamos acompanhar tudo mais uma vez. Esse jogo intenso. Agora nos primeiros momentos. Começando com a KLG. Depois a virada para a Ascension. Aí na tela. Aquele engage. Aquele começo. Level 1. O jogo foi louco. Aos 2 minutos. Já estava 3x1. Para o time da KLG. Então foi um jogo cheio de lutas malucas. Aí por parte das duas equipes. Logo depois. Foram tentar uma invasão. Ascension. Tentar fazer alguma coisa. Ali para roubar. Pegar o bônus azul. Aí foram vistos. Vai cair um após o outro. O slow no começo começou muito bem. Acertou bastante das ligações. Depois ele saiu de sintonia com a equipe. Ainda. É que o interesse não estava no jogo. O interesse também estava muito mal na partida. O interesse não estava no jogo o jogo todo. Senão poderia ter sido muito pior. Mas o Rock Balboa aí estava muito bem. Pois é. Sendo finalizador da sua camisa. Sempre entrando. Finalizando. Chegando bem. Um bom teleporte. Melhor do que o Nate. Estava muito em dia a Ascension. E a KLG. Não sei se porque já sabia que não tinha mais nada. Não estava mais valendo. Estavam desconexos aí da partida. E aí essas perseguições. O momento onde o ouro já estava escalando. A favor da equipe da KLG. E aí a Ascension faz com o início da sua retomada. Eles começam então a correr atrás do prejuízo. Aquele dragão que eles vão capturar da montanha. Em um momento posterior. É muito importante para tudo isso acontecer. E aí mais uma daquelas lutas emboladas. Mas que mostrava que o G4 seria a maneira da equipe da Ascension voltar para o jogo. É. Porque era uma combate de teamfight. Então você tem a Kalista e a Oriana. Se a Kalista consegue ganhar tempo batendo. Ela elimina muito fácil ali os jogadores. E um bom teamfight da Oriana também fica fácil. E aí no final do jogo um bom bench. Eles sentiram que voltaram. Só voltou ali a Camille. Aí ele deu teleporte no meio. Aí o pessoal falou. Ah, está longe então. Todo mundo voltou. Ele vai ficar aqui no meio puxando. E aí o Kalista e o Torres foram atrás. O Fix mal nasceu. Morreu de novo. E acabou com toda a equipe da KLG. Para finalizar um jogo. E finalizar o grupo A. Perfeito então. Vitória da Ascension. Eles conseguem superar as dificuldades da KLG. Que saiu à frente. Conseguiu aqueles abates. Um jogo muito contorno.